Fala rapaziada, Macaco Chito aqui começando mais um vídeo E hoje rapaziada, eu tô aqui pra mais um vídeo daquele estilo conversando com vocês Que é um bagulho que eu acho que eu fiz uma vez só, o de Bicas fez uma vez também Mas hoje eu tô aqui pra falar um assunto meio sério Que eu queria conversar com vocês aí, né, que assistem o canal Um bagulho que, pô, eu queria realmente saber a opinião de vocês aí, mano Então, por favor, assista esse vídeo, mano Bom, vou jogar Brawl aqui, né, pra vocês terem o que assistir enquanto eu falo, tá ligado? Vamos começar, né rapaziada, vamos começar já falando que hoje, hoje não, né Essa semana, no Twitter do Brawlhalla, o Brawlhalla anunciou que códigos vão expirar Basicamente, códigos que não são metadev, não são avatar de organização Esses códigos meio que vão expirar, rapaziada Tipo assim, depois de um mês, esse código você vai resgatar e ele vai ser inválido E isso, eles deram a desculpa de que a database deles tem um limite, tá ligado? Que, querendo ou não, eu acho que é um pouco, assim Eu não quero falar que ninguém tá mentindo ou coisa do tipo Mas, sei lá, é meio estranho você pensar que, pô, o Brawlhalla aí, né Que, pô, faz os campeonatos aí com os maiores prize pools aí Tipo, dos jogos de luta, tá ligado? Todos os fighting games, assim, a maior prize pool era do Brawlhalla Os caras tem a Ubisoft, né Pô, uma das maiores empresas aí de jogos Tem uma database pequena o suficiente que não cabe, sei lá, código de coisinha do jogo, tá ligado? Eu não sei, não sei vocês, tá ligado? Mas, sei lá E com isso, rapaziada, isso acaba prejudicando pessoas Por exemplo, o Snacks, né, que é o dono da Hallstore Que, se você não conhece Hallstore, já já eu vou falar da Hallstore Deixa eu só acabar essa partida E pessoas tipo, sei lá, o Swift, por exemplo Que é um youtuber gringo de Brawlhalla Basicamente, ele faz sorteios de códigos nas lives dele E pra vocês terem uma ideia, ele acabou anunciando que vai fazer um giveaway, né De, tipo, mais de 20 mil códigos, porque eles vão esperar e, tá ligado? Isso é meio prejudicial, porque o cara agora vai ter que ficar juntando sempre código Pra fazer sorteios, se ele quiser continuar com esse conteúdo, tá ligado? Que é ruim, mano, é ruim Assim, eu acho, dizendo assim, né, que não é por causa da database Eu acho que fizeram isso Provavelmente foi algum executivo do Brawlhalla ou coisa assim Pensou, pô, porque a gente tá tendo venda baixa Pelo menos é o que eu acho, rapaziada E aí eles pensaram, ah, deve ser porque a galera compra muito código, né E falando em comprar código, rapaziada Eu vou falar da Hallstore aqui, né Se você não conhece, Hallstore é uma loja pra você comprar códigos, né Como eu falei De Brawlhalla, lá você pode comprar skins de personagem, avatar, arma E muito mais, rapaziada, por preços muito acessíveis E agora, rapaziada, devido a esse fato aí que eu falei, né Que agora os códigos vão expirar Tá tendo um queima de estoque, rapaziada Porque os códigos meio que vão expirar, então precisa vender Tá tendo uma promoção muito boa, rapaziada Tem bastante cor por 50 centavos Tem coisa por 1 real Então não perde essa chance, galera Se você quiser comprar, tava guardando dinheiro Ou tava guardando uma promoção Agora é a hora, tá ligado? Compre lá na Hallstore usando o cupom CASAS Que vai ajudar a gente aí E você vai ter 10% de desconto na sua compra, rapaziada Então muito obrigado à Hallstore por patrocinar esse vídeo E vamos continuar falando aqui, né E bom, rapaziada, como eu disse Eu acho que eles fizeram isso precisando vender mais Porque provavelmente há alguma chance das vendas estarem baixas do Brawlhalla Porque a galera começou a optar a comprar códigos assim, né Que são mais baratos Porque, principalmente aqui no Brasil, né A galera começou a optar por comprar esses códigos Porque meio que tivemos um aumento, né Dos preços aí E foi um bagulho que a galera comentou muito, tá ligado? Aí a gente volta naquela questão, né De, ah, mas é só cosmético do jogo Não te dá vantagem nem nada É só, tipo, é opcional Tem isso, tá ligado? Mas se você ficar pisando nessa tecla Você só vai estar sendo um mané, tá ligado? Porque, querendo ou não, mano Quem não recusa? Quem não recusa uma skinzinha de um personagem Que você gosta por um preço acessível Se você consegue comprar, tá ligado? Você vai deixar de comprar Só porque, ah, é só um cosmético, tá ligado? É um bagulho meio nada a ver Pô, se você gosta do jogo Se você joga o jogo Se você gosta do personagem Obviamente que você vai ter um Vai querer ter uma skin, mano Tipo, do personagem Tipo, é óbvio Isso é um bagulho do ser humano, mano Isso é um bagulho do ser humano E você querer falar que, ah Você só tá sendo consumista E que não sei o que Cara, se o bagulho É um preço acessível Que nem na Hall Store, mano Pô, não tem desculpinha, mano Aí os caras aumentaram o preço O preço basicamente Do jogo todo, né? Coisas de, tipo Dez reais foram pra vinte Coisas de vinte foram pra cinquenta Coisas de trinta foram pra setenta É um bagulho meio paia, tá? Dobrar o rala Eu confesso que isso é um bagulho Muito paia E assim Volta o que eu falei, né, rapaziada? Que, ah, são cosméticos e tal Provavelmente como a vinda tava baixa Alguém pensou Ah, deve ser porque Estão comprando códigos Que, né? Ah Porque, mano É muito implausível Você Eu nunca vou engolir que Pô, o Brawlhalla Não tem dinheiro Pra comprar uma database maior Não consegue aumentar a database É mais fácil eles Começarem a expirar código Pra, pra basicamente Ter espaço na database Se você não sabe o que é uma database É basicamente Servidor, né? Um negócio que você Armazena informação De alguma coisa De jogo De programação E lá tinha informação de código, né? Se você resgatava o código O jogo buscava lá na database A informação do código E te dava o item Basicamente assim, né? Explicando resumidamente E... Cara, isso é um bagulho Muito Sem sentido, sabe? E assim O que eu queria discutir com vocês Agora que vem a parte, né? Que chega no que eu queria discutir com vocês Eu vi gente No Twitter, né? Pelo menos Não Aqui no canal Vi gente Tipo Defendendo E gente Reclamando Eu não sou de Ah, ficar brigando Mas eu achei isso Que eles fizeram muito Muito paia Tá ligado? E eu queria saber O que vocês acham Que realmente, pô Ah, é isso mesmo Tem que ser assim Porque Aí Eu vi gente usando o argumento De que tipo A galera É muito Como é a palavra? Muito exclusivista, né? Com os códigos Tipo Não sei se essa palavra existe Exclusive Não sei dizer o que Eles queriam dizer Com o bagulho lá Mas meio que tipo Teve gente que Falou Ah, é isso mesmo Tá ligado? Que código Tem que pegar Não é pra vender Que não sei o que E teve gente Que achou Péssimo Tipo Achou muito péssimo E assim Eu acho que é muito prejudicial Porque o comércio Não tendo Não sendo 100% Voltado pro Brawlhalla Como acontece Tipo Com a venda de código Não sai prejudicando 100% o jogo Porque querendo ou não Volta pro jogo Se o cara Gastou dinheiro Comprando um código Do Brawlhalla O cara vai jogar Brawlhalla Tá ligado? É um bagulho Meio óbvio E aí meio que Os caras Tiram os códigos Eles aumentam os preços Pelo menos o aumento De preço Não foi Totalmente culpa Do Brawlhalla Foi mais assim Regional Tipo Eu não sei Se foi só no Brasil Ou se teve mais Alguns outros países Que aumentaram o preço Mas resumindo Meio que Acaba que a galera Vai começar Só jogar sem skin Nada Nada de errado Tá ligado? Mas vai tirar um pouco Da magia do jogo Porque uma das coisas Assim que mais Me encantou Com Brawlhalla Desde quando Eu comecei a jogar É que as skins Eram acessíveis As coisas que Não servem pra nada Eram acessíveis Tipo Era um bagulho Que pra quem gosta De cosmético Que nem eu Pô Era acessível Era um bagulho legal Era um bagulho Que podava pra você ter Não ia pesar Era 10 reais Uma skinzinha Tá ligado? Então fica a reflexão Rapaziada No meu ver Isso que o Brawlhalla Fez É bem ruim E vai prejudicar A ele mesmo Tá ligado? Eu não vou deixar De jogar o jogo Por causa disso Nem nada Obviamente Não precisamos Ser tão extremistas Mas eu acho Que é algo Que afeta diretamente O jogo Nesse quesito Tipo No quesito No quesito Comunidade Tipo Não é difícil Eu não sei Eu não sei explicar Rapaziada É só tipo Parece só Que os caras Só querem saber De dinheiro Sabe? Que os caras Não querem saber O que a comunidade Quer Ele só Ah Me deem dinheiro Aí Tá ligado? E é isso É uma das coisas Mais paias Que o Brawlhalla Já fez até agora Na minha opinião Além do que Tem um bagulho De tipo Né? Às vezes A gente tem Skins Né? Que nem Esse skin mesmo Que eu tô usando Basicamente Ela foi dada de graça No Amazon Prime Bundo Né? Se você tinha O Amazon Prime Você podia resgatar Esse skin gratuitamente E assim É uma skin Pô Até muito maneira Eu tô usando agora Que lançou o jogo Do macaco O Black Myth Wukong E assim Por exemplo Se eu não tivesse Esse skin Eu poderia comprar Lá na Hallstore Porque provavelmente Tem Tá ligado? Mas Se os códigos Vão expirar Provavelmente Vai deixar De existir O único jeito De eu conseguir Essa skin Seria Indo na loja Vendo aqui 140 mil De conexão 23,99 Eu não vou pagar 23,99 Nessa skin Tá ligado? E é basicamente Isso mano Você chega só No consenso De que Não tem O que fazer O jogo Fica Só caro E A galera Vai parar De comprar Mas me diz aí Rapaziada O que você acha Sobre isso? Essa é minha opinião Sobre esse assunto Que teve nessa semana Eu precisava Falar Por mais que Eu falando Ou não Não vai mudar Nada Mas eu queria Saber de você O que você acha Se realmente Isso tá certo Ou se Isso é Errado Não querendo Falar o que Os caras podem Ou não fazer Com o jogo deles Mas As vezes é bom Ouvir a comunidade Enfim É isso Obrigado Quem viu até aqui E Tchau rapaziada É nóis Ouvir a comunidade